Funcionando agora também como um ponto de arrecadação para a doação de donativos a serem enviados para as pessoas que estão passando por dificuldade lá no Rio Grande do Sul após os fortes temporais, tá? Patriota Júnior está de volta ao vivo, então, Patriota, o que as pessoas podem doar? Oi Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, é uma rede de solidariedade aqui no quarto batalhão, as doações começaram a ser feitas desde ontem é um local de coleta para ajudar os irmãos gaúchos, né? Depois dessa catástrofe climática, os números mais recentes impressionam as imagens, as notícias que chegam diariamente para a gente já são 100 vidas perdidas, outros 128 continuam desaparecidos são os números mais recentes e toda ajuda é bem-vinda neste momento, né? A gente vai conversar agora sobre esse assunto com a tenente Cíntia Pinheiro que é oficial responsável por essa campanha solidária aqui no quarto batalhão da Polícia Militar Tenente, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade O que é que pode ser doado? Bom dia a todos O que pode ser doado são kits de alimentação, cestas básicas, kits de higiene toalhas, cobertores, água mineral e colchões de solteiro em bom estado Esse material a gente solicita porque ele vai ser transportado via aéreo e se puder vir também encaixotado ou empacotado também já facilita esse transporte E aí ele pode ser doado todos os dias aqui no batalhão de Caruaru no horário de 8 da manhã até as 17 horas até o dia 15 de maio Tenente, existem outros locais de coleta onde as pessoas podem levar essas doações? Sim, existe, né? Isso é uma ação do governo do estado juntamente com a Secretaria Executiva de Defesa Civil junto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros e o Comando Geral designou alguns batalhões para fazer a entrega desses donativos Na área do Agreste ficou responsável pelos batalhões da cidade de Vitória de Santo Antão Gravatar, Caruaru e Belo Jardim Aqui especificamente em Caruaru é aqui do lado da rodoviária, o batalhão, o quarto batalhão que é BR 104, quilômetro 67 Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas as empresas também podem fazer as doações? Sim, pessoas físicas ou pessoas jurídicas que estejam interessadas em fazer essa doação estamos aqui disponíveis para receber todos vocês Tenente, pessoa que tem materiais em casa que podem ser doados mas não está tendo como trazer aqui vocês também fazem essa busca no local ou aqui realmente é só um posto de coleta? Realmente estamos só recebendo-nos aqui no batalhão aqui é o nosso ponto de coleta, de apoio tanto aqui como também no Corpo de Bombeiros aqui de Caruaru e podem vir aqui no batalhão que serão bem recebidos Nós temos imagens aí para quem está na experiência de radicidade do que já chegou aqui no quarto batalhão é uma rede de solidariedade importante nesse momento difícil lá no Rio Grande do Sul, né Tenente? Sim, é muito importante estamos sensibilizados com essa causa e desde já a Polícia Militar e o Comando do Quarto Batalhão já agradece a solidariedade de todos e estamos juntos nessa missão E importante frisar que as pessoas tragam materiais que sirvam para serem usados materiais em bom estado de conservação para as pessoas utilizarem lá Sim, exatamente A gente pede para que não traga produtos que sejam perecíveis, né e nem aerosóis, produtos inflamáveis porque já que vai ser transportado via aéreo aí dificulta, né Exatamente Eu vi também ali nas doações que já chegaram sacos de rações também, né Os animais também precisam dessa atenção A gente viu ao longo do dia de ontem cavalos em cima dos telhados lá das casas cachorros sendo salvos As rações também vocês estão pegando aqui para levar para os animais Sim, exatamente Estamos também sensibilizados com a vida dos animais Quem tiver e puder trazer essas doações rações para os animais ficamos muito agradecidos, né Perfeito Obrigado, viu Tenente pela conversa aqui com a gente Tenente Cíntia Pinheiro, né Oficial responsável pela campanha solidária Reforçando mais uma vez As doações podem ser feitas aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco em Caruaru até o dia 15 O 4º Batalhão fica aqui As margens da BR-104 Quem puder pode trazer aqui as doações Renata Obrigada, Patriota O Batalhão, como o Patriota bem falou As margens da BR-104 ao lado do Terminal Rodoviário A gente reforça também que doações do que vocês não usam mais Não é que não preste mais Toda vez que tem esse tipo de conteúdo Eu lembro daquela cheia de 2010 da Mata Sul que eu estava fazendo uma reportagem sobre isso e aí abriram um saco ou não sei se foi uma reportagem minha ou se foi de algum colega realmente eu não lembro E abriram um saco de roupa e tinha pernas de calça jeans Ou seja, não tiveram de colocar calça jeans Cortaram as pernas para fazer de short e doaram as pernas da calça jeans Eu vi um vídeo hoje, Renata Pelo amor de Deus, minha gente Faço não, viu? Que no juiz final não sobe não, desce, viu? Quando o Rabu estiver lá balançando o caldeirão tu vai estar lá com as mãozinhas para cima Quando abrir o grupo do WhatsApp que tiver aqui, esse aqui do Pernas de calça jeans Desce No elevador Vai-se embora Caldeirão dos infernos Ó, quem... Eu vi um vídeo hoje de uma mulher não sei qual país qual estado foi aquele ela mostra um sapato todo rasgado Ela disse, minha gente não... Pelo amor de Deus você quer doar tá se desfazendo de lixo da sua casa, né? A gente recebeu um vídeo hoje, Renata de um empresário aqui de Caruaru ele reclamando que fez uma doação para uma entidade uma ONG e ele enviou via a empresa que fazia a coleta de lixo essa doação e eles têm uma foto e o vídeo das doações e parte das doações ela não chegou Segundo o vídeo do empresário Segundo o empresário, né? E o pessoal quer saber o que aconteceu Então a gente recebeu essa mensagem aqui no WhatsApp a gente também está averiguando isso para ver o que foi que houve que só chegou parte do material doado Ele disse que é uma fábrica de cuecas acho que também deve fabricar também aquelas roupas mais íntimas e tal Aí ele disse a gente pega as roupas que tem pequenos defeitos que a pessoa não vai comprar mas que são poucas coisas assim E a gente fez uma doação grande, inclusive eu vi as bolsas, né? Então vamos saber o que foi que aconteceu que não chegou ao destinatório final E outra forma também de doar, né? Que a tenente Cíntia falou ali sobre a organização porque como é tudo muito realmente emergencial e a situação está muito difícil então quem puder já organizar eu vi inclusive um vídeo no Instagram que eu sigo, né? É a mãe e a filha separando algumas roupas e sapatos e aí ela colocava na bolsinha num saco plástico, né? Três vestidos tamanho 2 um sapato tamanho 5 e riscava na sacola para dizer o que tinha porque já fica mais fácil para quem está separando porque imagina o volume de coisas que está chegando lá então se isso já estiver organizado assim sinalizado já fica mais fácil 10 horas e 2 minutos WhatsApp Cidade Música 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 Música